Música 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 Xará-bam-parabarabam-pah-ah 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 Coi? Eu vou a ser a fazer Amar-bora do movimento A bimimando pespa É o que você vai no meu Treba-salete e sazinha por um bar De uma manhã de uma vez O que você vai no meu Do mundo é O que você vai no meu O que você vai no meu Do mundo é Do mundo é Você vai no meu Com a МУЗЫКА A te a fazer Do mundo é Do mundo é Que você vai no meu O que você vai no meu E a turma A gente vai no meu E está a canaça bela. A minha papá. Olha ali. Olha ali. Olha ali. João, cancê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Carmelha, é como você está. Olha ali. Tchau, tchau